A WSP foi uma cor muito interessante de ser criada. Ela foi criada junto com o time comercial em um exercício conjunto, em uma demanda sobre cor regionalizada. Nesse exercício, os próprios vendedores faziam as cores que fossem mais vendáveis para a região de cada um. E depois nós votamos em um entre todas as regiões, para fazer o campeão como opção de cor. Ou a opção de cor do time de vendas da X11. O importante nessa criação foi o trabalho em conjunto, o laço do desenvolvimento do produto junto com a equipe de vendas e de pós-venda. Trazendo assim a necessidade de cada estado. Ali foi o ponto em que a gente via o pessoal levantando a mão, participando, buscando, olhando o que os outros estavam fazendo, que nada mais é do que entender a concorrência. A gente tem opção de cor aí para mais cinco anos, dez anos de mercado. Porém, a gente tinha que escolher um. A gente tem 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 que escolher um. Legenda Adriana Zanotto